Salve, salve família, ó, tamo com aí o mano aí, ó, Léo Paradaí, daquele jeitão, hein, escuta aí, ó. Qual foi? Qual foi? Yeah, that's great. Foi igual a minha maneira, eu não loro por fora, o seu não na caer. Eu também fico porque fico tão bom, eu adesso, não sou eu sinto mais negativo, tenho certeza que o meu cru de ataque será mais amplio, tudo o que disse se cumpri a gravar, o tem o dom das ropetim boas Kimi, spike de formação, seu risco mais negativos e tem casos de tr Fashion ponto legais. Ami, mano, peri, gualima